Sabadão é dia de FIFA Curiosidades e o vídeo de hoje tá bem óbvio né mano Sete promessas do FIFA 15 que não vingaram, aonde estão agora? Alguns viraram profissionais, só que outros sumiram do mapa mano Conta o seu like, seu apoio, amanhã tem ação do Futmob galera Já baixa o aplicativo, link aqui na descrição, vai tá 10, vou anunciar o vencedor hein mano Que vai ganhar um FIFA pelos próximos 5 anos, o bagulho vai tá top É isso, sem enrolação, bora pro número 7 desse vídeo Embolo com 17 anos tinha uma visão geral de 73 mano Jogando pelo Bacel da Suíça e a nação dele ali dos Camarões O potencial dele de 87 mano Grandes times do mundo estavam atrás dele, por quê? Porque o hype era gigante, ele na sua primeira temporada como profissional com apenas 17 anos Fez 10 gols e 6 assistências E os mesmos números se repetiram na outra temporada Então na temporada 2016 e 2017, o Schalke 04 pagou quase 30 milhões por ele Só que aí ele deu azar, teve uma lesão grave, ficou um ano fora Depois que ele se recuperou, o Schalke 04 vendeu para o Borussia Mönchengladbach Onde ele está hoje e tem a visão geral de 77 como vocês estão vendo aí Logir daquele potencial né, menos 10 Tipo, ele é titular da sua seleção Vai provavelmente para a Copa do Mundo Só que, mano, não chegou a ser né, o que todo mundo esperava Só que ele é novo ainda, tem 24 anos Vocês acham que ele ainda pode chegar perto desse potencial? Ou o nível dele é de 85 pra cima? Fala pra mim galera O próximo jogador mano O apelido dele era nada mais, nada menos que o novo Robin Sim mano, porque que nem o Embolo, o hype era grande Richairo Zivikovic tinha 17 anos e o potencial de 85 no FIFA 15 E galera, olha essa cartinha que eu fiz dele Com o símbolo do Liverpool e tudo mais Aí você me pergunta Fredão, por que você fez isso? Porque quando ele estreou com 16 anos jogando pelo FC Groningen da Holanda Ele foi o jogador mais jovem a fazer um gol pelo clube mano Passando um certo Robin O Ajax comprou ele na esperança dele vingar No mesmo esquema que eles fizeram com o Luiz Soares Que também era do FC Groningen Compra ele do Groningen, vinga e depois vende pra um time maço da Europa Então eles fizeram isso achando que grandes clubes da Europa viriam atrás dele mano E olha só essa notícia de 2015 Liverpool pondera a transferência de Richairo Zivikovic Depois que a estrela de Groningen é chamada de novo Robin mano Mano, com 16 anos a Europa tava atrás desse moleque Só que devido a problemas extracampo Vamos ser sinceros galera Essa é provavelmente a visão geral dele mano Ele não está mais no FIFA 22 A sua última cartinha foi no FIFA 21 jogando lá pela China E hoje ele joga na Estrela Vermelha da Sérvia Então eu fiz essa cartinha mais ou menos pra vocês terem uma ideia de como seria a cartinha dele Visto que não tem né mano Olha só como ele está hoje E olha só o que todo mundo esperava dele Talvez se ele vingasse o Salah nem precisava ter ido pro Liverpool Bora falar de um sul-americano zagueiro colombiano que jogava do River Plate Mano, o cara é tão hypado que no meu modo carreira com o Nottingham Forest Ele foi o meu zagueirão que a gente acabou ganhando a Champions League Com 21 anos, Éder Álvares Balanta tinha uma visão geral de 75 E o potencial de 84 no modo carreira Tava se destacando no River Plate e tinha rumores galera Que o Barcelona queria contratar ele pra substituir um certo Carles Punhol O hype era tanto que ele fez parte da seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2014 Só que hoje aos 28 anos ele nunca jogou por um grande clube da Europa Ele joga agora no Clube Bruges da Bélgica de volante E hoje ele tem uma visão geral de 75 e o potencial com o mesmo over Se bem que na Champions desse ano galera Ele jogou contra um certo PSG e ele foi bem mano Lembro que o Clube Bruges arrancou o empate com o PSG em 1x1 E mano, ele jogou legal pra caramba Só que longe né mano, daquele jogador que todo mundo esperava que se tornaria Esse moleque todo mundo chamava ele de... Não, nem todo mundo né, já estou exagerando Algumas pessoas comparavam ele ao Schreiersteiger mano Sim, aquele cracaço de bola que era do Bayern de Munique Com 20 anos Johannes Geis era do mais 05 E ele era volante e tinha uma visão geral boa mano De 78 Seu potencial era de 85 Então sim, todo mundo achava que talvez ele iria pra um Bayern de Munique da vida Um Borussia Dortmund Na sua primeira temporada como profissional na Bundesliga Ele fez 7 assistências Na temporada seguinte fez 4 gols, 4 assistências E isso como um volante mano Então com isso o Schalke 04 foi lá e pagou 12 milhões por ele Jogou até legal no início, mas não vingou E hoje galera, meu amigo, a queda foi brusca Ele tem 27 anos e joga no Nuremberg da segunda divisão da Bundesliga Meu amigo, o que aconteceu com esse cara velho? Eu fui pesquisar mano, não encontrei nada de lesão, problema extra-campo Aliás, ele foi até pras Olimpíadas Simplesmente depois mano, o cara caiu pra caramba Até a barba dele tá mal feita né Quando eu fiz a cartinha do Bayern de Munique ó O cara tava bonitinho, tem mais grana e tudo mais Mas não era pra ser, infelizmente Milagre galera, até agora eu não falei de nenhum jogador em inglês Então bora mano, já fala de um aqui James Wilson jogava pelo Manchester United E com 18 anos ele tinha uma visão geral de 66 E o potencial de 85 Então hoje se isso acontecesse mano Talvez ele até estaria no clube E se vingasse mesmo, talvez até teria um potencial melhor mano E seria provavelmente o camisa número 9 Aí do Manchester United Antes de mostrar como James Wilson está hoje Meu amigo, eu tenho que mostrar uma notícia que eu encontrei aqui velho De 2015 Mano, o torcedor do United vai ficar doido Notícia publicada do meio online De 15 de maio de 2015 Olha o título da notícia Harry Kane seria um grande sucesso no Manchester United Mais 45 milhões de libras esterlinas É demais E a contratação prejudicaria o progresso de James Wilson A opinião de um torcedor jornalista aqui Olha essa loucura mano O Manchester United teve a oportunidade de comprar o Harry Kane Mas não quis pra dar a oportunidade pro James Wilson evoluir E a notícia ainda fala hein mano O atacante de 19 anos, o James Wilson mostrou muito mais promessa do que Kane Naquela fase da sua carreira Então tipo assim, esse jornal achava que era melhor bancar o James Wilson Do que um jovem Harry Kane que talvez não ia dar certo Então de um potencial que ele tinha de 85 no FIFA 15 Hoje a realidade é bem diferente Ele tem uma visão geral de 63 Com 25 anos jogando pelo Port Vale Da quarta divisão inglesa Meu amigo, pra você ver que o Manchester United é top de negócio 45 milhões em 2015 pro Harry Kane Tava caro demais Parabéns diretoria Me empolguei, vou falar de mais um jogador em inglês Só que dessa vez, mano Eu tava lendo a história do cara Fiquei com pena mano Fiquei com pena e eu vou explicar pra vocês o porquê O penúltimo jogador da nossa lista é Patrick Roberts Que no FIFA 15 ele tinha uma visão geral de 67 E um potencial de 85 Galera, com 17 anos O City depois pegou ele, mano Na esperança dele um dia se tornar esse potencial aí, mano Que ele tinha no FIFA 15 Pagaram 15 milhões por um moleque de 18 anos Ficou um ano no clube inglês E depois foi emprestado pro Celtic E lá, meu amigo, um moleque brilhou Na temporada 2015 e 2016 na Escócia Ele fez 6 gols e uma assistência Na temporada seguinte, galera Ele fez 32 partidas 9 gols e 14 assistentes E ajudou o Celtic a ser campeão Tá aí a foto bonita aí de Patrick Roberts Com a taça, mano, do Campeonato Escocês City pagou 15 milhões por ele O Celtic ofereceu 8 milhões E o clube inglês rejeitou Falou, não, mano A gente quer mais grana por ele Em vez de pegar os 8 milhões O City preferiu tirar ele do Celtic E emprestar pro Girona da Espanha O clube que o Grupo City, né Havia comprado Só que lá ele não se adaptou E, mano, esse período na Espanha Ferrou a carreira do menino Hoje, com 24 anos Ele tem uma cartinha no Ultimate Team De 71 Atuando pelo Sunderland Clube da terceira divisão Cara, mano Eu fico muito triste Quando vejo a realidade dele A expectativa dele E vendo que na Escócia Ele tava sim mostrando Que o hype A visão Pelo menos o potencial de 85 Ele poderia alcançar Só que nem eu já falei Em vídeos anteriores, né, mano Os empréstimos ferram com certos jogadores Alguns vingas Quando ele atuava pelo Regina Da Itália Mano, foi uma briga Todos os times da Itália Atrás dele Porque o moleque Tinha um hype sinistro Então aí Deu o potencial dele De 88 City Real Madrid Barcelona Tá todo mundo atrás dele Então eu fiz uma cartinha E que imaginando, né Se hoje Ele tivesse esse potencial Na última partida Da temporada 2013 2014 Do campeonato italiano O treinador da época O Seedorf Colocou ele no banco de reserva Se ele tivesse entrado Nessa partida, galera Ele teria batido o recorde De ser o jogador mais jovem Na história do Milan A jogar um campeonato italiano Ia bater o recorde De um certo Paolo Maldini Só que ele Que nem nessa foto Ele não saiu do banco Um ano depois Foi emprestado pro Málaga Que também tinha uma grana boa Só que aí, mano Desandou a carreira dele de vez Foi pra Holanda Também não deu certo E em 2018 Ele assinou Com o Lamia da Grécia Contrato de 200 mil euros Por temporada Só que durou só 7 meses E no FIFA 17 Foi a última vez Que ele participou do jogo Rodou pela Série C E hoje ele tá sem clube, mano E essa é a cartinha Que eu fiz Imaginando O Hashim Mastro Nos dias de hoje Hoje com 23 anos Eu vi os vídeos dele Da última temporada Jogando na terceira divisão Do campeonato italiano E habilidade ele tem, mano Não teve tanta lesão Eu acho que o problema Desse moleque Foi o mental, galera Mas olha só De um potencial de 88 Hoje sem clube Com uma visão geral De 58 Meu amigo Capaz de eu querer fazer Recriar a carreira Desse moleque, mano Acho que eu vou fazer isso um dia Dos 7 jogadores Que eu citei, mano Qual deles você acha Que realmente Teve o fim mais trágico? Fala pra mim, galera Aqui nos comentários Conta o seu like Lute pelas soluções Amanhã tem reconstruído Abração Tamo junto E... Tchau 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 Tchau